De onde vendei essa unção, esse poder de curar Enfermidade, tirador com autoridade De onde vendei tanta moção, religação De onde vendei essa unção, esse poder de curar De onde vendei essa unção, esse poder de curar Com as mãos unidas, não há mal que resista Dando o poder, todo é que só Deus dá Percebe só ninguém Enfermidade vai embora Quando levanta a minha ação De onde vendei O mundo fala, o céu enxerga e o povo anda Tudo obedece a sua fã, o meu velho manda Sem levantar e derramar O meu povo se levanta É o Senhor que se consiga Que é a glória De onde vendei essa união 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 E vai sair De onde vendei essa união De onde vendei essa união De onde vendei essa união O poder que sobe, eu já, recebe só quem tem Enferminado e vai embora Vou te derrubar as minhas cores Pra ter que entre No mundo claro, cego, enxergo, por lá Tu não enrevesse sua voz, não tem limão Sem encontrar o seu amor, o povo se derrubar Nos senhores, nos imposimos, vem agora Tu não vai ouvir a voz de Deus pra mim Eu vou te derrubar as minhas cores E me animar e vai embora Do meu Deus Não pode ter uma escravera em salvear Pois Ele é muito poderoso e eu me falo que não vai Ele é um homem que merece tudo Pelo aberto É Deus Eu vou te derrubar as minhas cores E o povo atravessou E o povo atravessou E o povo atravessou Pelo aberto Esse é um homem que merece Ele é até maior do que todo mundo O Senhor Jesus é também Todo o que tudo Ele é até mais velho Você deixa sinal Ele passa em sua parte E tira todos os mal Ele mata, ele quer E também pode crer O homem tem autoridade É todo o que correto Ele quer no seu altar E faz o vencedor É a verdade E se não E a gente é um homem que merece Ele é o poder Ele é o Senhor Ele quer no seu altar Ele passa em sua carne E tira todos os mal Ele mata, ele quer E também pode crer O povo é quem é autoridade É todo o poder Ele quer no seu altar 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 Amém.